Ilustre presidente dessa sessão, senador Cássio Cunha-Lima, carinho do senador Davi Alcolume, membro da mesa diretora desta casa, senhoras, senhores, senadores aqui presentes, brasileiros que acompanham esta sessão. Quero de início registrar o entendimento feito com o ilustre presidente desta casa e também desta sessão de que, em razão da excepcionalidade desse meu pronunciamento, do meu retorno a esta casa, entendemos que o melhor seria que não concedesse aqui a partes para que o pronunciamento, que não será muito longo, pudesse ter aqui começo meio e fim e, obviamente, os debates políticos virão a ocorrer em inúmeras outras oportunidades a partir do encerramento desse pronunciamento. Portanto, desde já peço escusas aos ilustres parlamentares aqui presentes e inicio este meu pronunciamento dizendo, senhor presidente, senhoras, senadores, senadores, que retorno hoje a esta tribuna com um conjunto de sentimentos que, a princípio, podem parecer contraditórios. Mas, na verdade, eles retratam a profundidade das marcas que o episódio de meu afastamento do mandato, que me foi conferido por mais de sete milhões de mineiros, deixou não apenas em mim, mas em minha família e acredito em todos aqueles que, sem julgamentos apressados, acompanham meus mais de 30 anos de vida pública, sempre exercida com seriedade e responsabilidade. Dentre todos esses sentimentos, sem dúvida, o da indignação contra a injustiça e o da tristeza que acabo por atingir de forma mais profunda aqueles que mais amamos foram os que mais de perto me acompanharam nesses dias tormentosos. Mas estejam certos, senhoras e senhores, em nenhum instante, em absolutamente nenhum instante, perdi a serenidade e o equilíbrio, próprios daqueles que sabem a exata extensão de seus atos e a correção da sua conduta. Senhoras, senhores senadores, ilustres colegas, não cheguei ontem na vida pública. Nessas últimas semanas, deixei-me embalar por certa nostalgia e permiti, senador Serra, que me visitasse à memória e à alma o jovem militante que andou por cada canto desse país participando e organizando as grandes manifestações pelas eleições diretas. Revivi, senadora Gripino, o constituinte de 88, que apresentou, dentre tantas outras propostas, aquela que permitiu o voto a partir dos 16 anos e que participou vivamente de inúmeros debates, entre eles, aqueles que levaram ao surgimento do novo Ministério Público Federal com os poderes que detém hoje. Lembrei-me com orgulho, senador Tasso, de ter assinado a Constituição que marcou a reconstrução jurídica e institucional do Brasil, recém-liberto da ditadura e adentrando a democracia. Recordei a participação como líder de bancada por inúmeros anos, como líder de partido, no ciclo mais importante de reformas do Brasil contemporâneo, iniciado na década de 90, com a edição do Plano Real e a conquista da tão sonhada estabilização da economia nacional. Revisitei o legado institucional, senhores deputados, que com muita honra aqui me acompanham nesse instante. Revisitei o legado construído quando presidi a Câmara dos Deputados, com avanços e instrumentos que funcionam ainda hoje, deputada Bruna Furlan, com uma restrição ao uso de medidas provisórias e, especialmente, aquele que ficou conhecido como pacote ético, que, entre outros aspectos, reformulou de forma definitiva o conceito da imunidade parlamentar. Também, presidente Cássio, estiveram comigo por esses tempos as razões de responsabilidade que me guiaram como governador do meu Estado, senadora Anastasia, e colocaram Minas como referência de inovação e governança pública, segundo os mais rigorosos requisitos das mais respeitadas instituições globais. Poucas vezes, aliás, pude sentir tão concretamente o valor da boa política. Ao fim de dois mandatos, alçamos Minas à condição de oferecer a melhor educação básica do país e o mais eficiente sistema de atendimento à saúde de toda a região sudeste, sempre mantendo, durante todos aqueles anos, um crescimento acima da média nacional. Foi com esta trajetória, com o enfrentamento e a superação de desafios dessa dimensão, deputado Miro Teixeira, que cheguei ao Senado Federal e Vossa Excelência acompanhou de perto essa minha trajetória. Aqui, e muitos dos senhores e das senhoras são testemunhas, sempre atuei na defesa do interesse público, na preservação do patrimônio dos brasileiros, na correção de injustiças que impedem o Brasil de alcançar a condição a que tem direito. Apresentei e relatei inúmeros projetos que buscavam e buscam dar mais transparência e controle às ações públicas para protegê-las da predação por interesses espúrios. No Executivo ou no Legislativo, busquei sempre estar ao lado das boas causas, dos interesses, dos que mais precisam, dos avanços que nos permitam alcançar um novo patamar de desenvolvimento, seja ele econômico ou social, sempre respeitando a ética e honrando cada um dos votos que recebi, senador Renan, nas minhas quase dez eleições disputadas. Senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham nesse instante, retorno ao tema central que me traz hoje a esta tribuna. Não me furtarei de reiterar aqui aquilo que venho afirmando ao longo de todas essas últimas longas semanas. Senhoras e senhores parlamentares, brasileiros e brasileiras, não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da Justiça, como me acusaram. Fui, sim, vítima de uma armadilha engendrada e executada por um criminoso confesso de mais de duzentos crimes, cujas penas somadas ultrapassariam mais de dois mil anos de cadeia. Procurei, sim, esse cidadão, cuja face delinquente o Brasil ainda não conhecia e, por meio de minha irmã, reitero, ofereci a ele a compra de um apartamento de propriedade de minha família e que já havia sido oferecido a pelo menos outros quatro empresários brasileiros. Essa venda, sim, me ajudaria a arcar com as novas despesas que passei a ter com advogados e o procurei, repito aqui, porque tenho que me desfazer de parcela do meu patrimônio familiar exatamente porque não obtive jamais, em tempo algum, vantagens financeiras através da política e os que me conhecem, e aqui não são poucos, sabem muito bem disso. Foi desse cidadão, já em suas tratativas de delação, cujos benefícios, senhoras e senhores, assombram e enchem de indignação a maior parte dos brasileiros. A iniciativa de propor o empréstimo que seria devidamente regularizado e pago não fosse outra a intenção do criminoso. Não houve ressalto em envolvimento de dinheiro público e muito menos qualquer contrapartida, como as próprias gravações demonstram e ficará cabalmente provado perante a justiça. Tratou-se, portanto, de um negócio entre pessoas privadas. E é de se questionar, não fujo do tema, uma vez mais, como alguém pode pagar aquilo que se estabeleceu chamar de propina sem que tenha recebido qualquer benefício ou tenha qualquer expectativa de recebê-lo? Nem mesmo os delatores, senhoras e senhores, apontam quais favores lhe teriam sido prestados, mas isso passou a ser irrelevante. Muito pelo contrário, o delator Ricardo Saúde, executivo desse conjunto de empresas, afirma de forma clara em um de seus depoimentos e abro aspas para ele. Ele, o Aécio, nunca fez nada por nós, fecho aspas. Pois bem, tudo isso terá o seu tempo e o local próprio para que seja definitivamente provado. Mas eu quero dessa tribuna, senador Vicentinho, senhoras e senhores senadores, senador Requião, dizer que eu errei e assumo aqui esse erro. Em primeiro lugar, por me deixar envolver nessa trama ardilosa e, principalmente, ao permitir que meus familiares servissem de massa de manobra para atender aos propósitos espúrios daqueles que, por absoluta ausência de caráter, não se constrangerem em submeter a honra e a vida de pessoas de bem a seus nefastos interesses. Errei também e, por isso, já me desculpei ao me permitir utilizar, mesmo em conversa que deveria ser privada, vocabulário que não me é comum, como sabem aquele, senador Paulo Bauer, que comigo convivem diariamente. Mas retorno, ilustres colegas, ao ponto central que levou a Procuradoria-Geral da República a pedir o meu afastamento do mandato de senador. Na verdade, foram três as principais acusações e aqui vou enumerá-las. A primeira, por ter dito em conversa privada, criminosamente gravada e todo o tempo induzida por este candidato a delator, que deveríamos aprovar uma nova lei de abuso de autoridade, senador Requião, que acabou ocorrendo por unanimidade na CCJ, com relatório de V. Exª e no plenário com voto de 54 dos 73 senadores presentes. Em segundo lugar, porque fiz nessa mesma conversa que julgava privada, referência à minha visão de que a proposta de criminalização daquilo que se chamou Caixa 2, com a definição de novas e mais graves penas, deveria ser aprovada como propunha o próprio Ministério Público no conjunto das chamadas 10 medidas. Mas seus efeitos só poderiam, na minha avaliação, vigorar após essa aprovação. Nada mais do que a legítima opinião de um parlamentar no livre exercício de seu mandato. E, por fim, acusaram-me pelas críticas que fizem privado ao funcionamento de determinadas áreas do governo. Pois bem, senhoras e senhores senadores, esse conjunto de manifestações foi interpretado como tentativa de obstrução de justiça. Nada mais distante da realidade. Aliás, muito pelo contrário. O Brasil, e o senhor e senador Fernando Bezerra Coelho sabem disso, é testemunha das inúmeras vezes em que, como presidente do PSDB, levantei minha voz em defesa da Operação Lava Jato e das instituições que a conduzem. Essa sempre foi a posição não apenas minha, mas de todo o meu partido. Jamais interferir em nenhum órgão envolvido nas investigações, embora entenda que existam reparos a serem feitos à atuação de alguns de seus membros. No dia em que não pudermos mais exercer o direito ao contraditório, teremos perdido o essencial, a liberdade que cada um tem de se expressar e exercer seus legítimos direitos. Em especial, e chamo a atenção para esse ponto, em relação a nós parlamentares, senador Raimundo Lira, é a Constituição Federal, em seu artigo 53, que assegura a imunidade por palavras, opiniões e votos. E não os assegura, é sempre bom destacar, como um privilégio de uma casta, mas para garantir que o mandato emanado do soberano voto popular não seja ameaçado. E também, para que não se ponha em risco a separação, a harmonia e a independência entre os poderes, e tampouco se permita constranger o exercício do mandato parlamentar. Deputado Pestana, foi o ilustre ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que em sua decisão tratou de trazer luzes àquilo que diz a Constituição. Coube a ele demonstrar com clareza didática que medidas cautelares como o afastamento do mandato de um senador da República ou de um deputado federal representam grave violação de preceitos constitucionais. Reproduzo aqui alguns trechos que, julgo, devam ficar registrados nos anais desta Casa. Abro aspas para o ilustre ministro. O afastamento do exercício do mandato implica esvaziamento irreparável e irreversível da representação democrática conferida pelo voto popular. O judiciário não pode substituir seu legislativo, muito menos em ato de força a conflitar com a harmonia e a independência dos poderes. E continua o ministro. À sociedade, e não apenas ao agravante, importa a preservação do interesse primário, a rigidez das instituições democráticas, a respeitabilidade à Constituição Federal, e não à feitura de justiça, a ferro e fogo, a tomada de providência extrema, o justiçamento. Continua o ministro. A história é impiedosa, considerados atos de força que, em última análise, provocam consequências imprevisíveis. E vai além o ministro. Enquadra de abandono a princípios, de perda de parâmetros e de inversão de valores, de escândalos de toda ordem, cumpre ser fiel aos ditames constitucionais e legais, sob pena de imperar o descontrole institucional, com risco à própria democracia. Quando, ensina ainda o ministro Marco Aurélio, o direito deixa de ser observado e, por tribunal situado no ápice da pirâmide do Judiciário Supremo, vinga o nefasto critério da força e tudo, absolutamente tudo, pode acontecer. Fecho aspas. Trata-se, destaco mais uma vez, de peça jurídica histórica, que sempre servirá para defender, não a um parlamentar individualmente, mas as instituições, servirá para assegurar a separação entre os poderes, o livre exercício do mandato parlamentar, a defesa dos direitos individuais e, sobretudo, senador Eunício Oliveira, presidente desta Casa, o respeito à Constituição. Não serve apenas a mim, aos meus 80 colegas senadores ou aos 513 deputados, serve à história. Senhoras, senhores senadores, fui condenado previamente sem nenhuma chance de defesa, tentaram execrar-me junto à opinião pública, fui vítima da manipulação de alguns, da má fé de muitos e, sobretudo, de julgamentos apressados, alguns feitos aqui mesmo nesta Casa, por alguns poucos, que parecem não se preocupar com a preservação dos direitos individuais e com o primado da nossa Constituição. Mas não carrego mágoas, não carrego ressentimentos, olho para a frente, trabalho para construir o futuro, jamais para desfazer o passado. Assistimos hoje, na verdade, a uma enorme disputa, que pode acabar por fazer com que algumas instituições do Estado brasileiro prevaleçam sobre as outras. E isso não pode ocorrer, senador Cidinho. Só o equilíbrio interessa a uma sociedade sadia. O papel de investigar, de apontar erros, de puni-los, é fundamental para o aprimoramento das nossas instituições, mas não pode ser feito ao arrepio do nosso ordenamento jurídico. O País vive, sim, um importante e inédito acerto de contas com a sociedade e com o mundo político. E temos que estar preparados para ele, separando o que é crime daquilo que não é, separando condutas ilícitas daquilo que é simplesmente atividade política. Misturar tudo e todos só interessa aos que não querem mudança alguma. Senhoras e senhores, ilustres colegas, parlamentares federais que da casa vizinha vêm aqui acompanhar esse meu pronunciamento e a todos meu mais profundo e sincero agradecimento. É com espírito altivo e com absoluta serenidade que retorno hoje a esta casa, a esta, que é também a minha casa, senador e ministro Aluísio Nunes. Que alegria poder tê-lo aqui hoje. Meu retorno se dá único e exclusivamente pela estrita observância da lei, pelo respeito a direitos assegurados e pelo que determina a nossa Constituição. Retorno com firme propósito de ao lado de cada um dos senhores e das senhoras, independente de filiações partidárias ou de divergências que possamos ter, continuar trabalhando para permitir ao Brasil superar suas gravíssimas dificuldades evidenciadas no baixo crescimento econômico e na profunda crise social que vivemos. Quero aqui reafirmar, nesse instante, meu compromisso e minha crença na necessidade de continuarmos avançando em uma ousada agenda de reformas que, aliás, foi a razão do apoio do PSDB ao governo do presidente Michel Temer. Fui eu, inclusive, quem, na condição de presidente do partido e credenciado por cada um dos meus companheiros, condicionou o nosso apoio ao cumprimento dessa agenda que devemos reconhecer, apesar de todas as adversidades, continua sendo liderada pelo presidente. Nosso compromisso sempre foi com a transformação do país e não devemos abandoná-lo. Faço questão, aqui, nesse instante, de fazer a minha mais sincera e profunda homenagem ao senador Tasso Gereissati, pela forma equilibrada, serena e, sobretudo, democrática com que está conduzindo o partido desde a minha licença. O PSDB se orgulha e se orgulha muito de, ao longo de toda a sua história, ter colocado sempre os interesses do país acima de eventuais interesses eleitorais. Essa é a nossa marca e dela não devemos jamais abrir mão. Neste pouco mais de um ano do novo governo, o Brasil conseguiu avanços extremamente importantes, como a queda da inflação, o corte da taxa de juros, o reequilíbrio das contas externas, o fim da recessão, a aprovação de projetos extremamente importantes para o futuro do país, como o que estabelece o teto dos gastos públicos e a implementação da sempre adiada reforma do ensino médio, senador José Agrippino, para ficar em alguns poucos temas. Para tão pouco espaço de tempo, devemos reconhecer, foram conquistas relevantes e que precisam ter continuidade, pois convivemos ainda, essa é a nossa mais amarga realidade, com um contingente de 14 milhões de desempregados e com degradantes indicadores sociais. Os nossos desafios estão em todas as áreas e precisamos enfrentá-los, sobretudo aqueles que atingem os mais desprotegidos. Aproveito essa tribuna para de público apelar ao governo para que reconsidere, se realmente verdadeira for, a decisão de não conceder e reajuste ao Bolsa Família. Todo esforço deve ser feito no sentido de garantir o poder aquisitivo desses benefícios e sempre que possível prover-lhes ganhos reais. Senhoras e senhores, agradecendo a presença de cada um dos ilustres senadores e parlamentares nesse plenário, a cada um que nos acompanha nesse instante. Encerro este meu pronunciamento com a constatação que acredito seja de todos, de que as maiores vítimas de toda essa crise, presidente Eunício, porque passa o Brasil, são aqueles brasileiros que menos têm e mais precisam do apoio do Estado. E será sempre, fica, portanto, essa última mensagem, será sempre através da política, mas da boa política, feita com tolerância e respeito que vamos conseguir encontrar um novo e virtuoso caminho para o Brasil e para cada brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Item 1 da pauta. e aí e aí e aí e aí e aí e aí